Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sejam bem. Olha, semana passada a gente estava falando de Atenas e tinha os slides. Faltou dois slides para acabar. Então, vou voltar o terceiro, o que eu estava falando, só para voltar a ideia. A gente finaliza e começa o livro novo que fala sobre Roma. Também tem slides, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês. Mas deixa eu só acabar a ideia do capítulo 10, que era o que a gente estava falando sobre Atenas, tá bom? Na verdade, era sobre o povo macedônico, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, como a gente estava falando, quando o Alexandre o Grande vai e conquista lá, né? Ele era macedônico, ele vai e conquista essas cidades importantes que eram governadas antes por Esparta, né? Pelas ligas que eles foram criando, acaba que ele cresce, né? Olha o tamanho do domínio dele, ó. Império de Alexandre Grande em mil... Não, desculpa. Em 323 a.C. Itinerários com data, batalhas... Olha todo o território que ele dominou, né? Tudo isso que está aqui mais fortinho a cor. Estados vassalos. Esses aqui, eles não faziam parte diretamente ao império. Eles tinham uma administração própria, mas eles estavam abaixo dele. Então, por exemplo, se ele decidisse entrar na guerra e pedisse ajuda, esse grupo também tinha que ajudar, entendeu? É isso que significa. Ano que vem já está melhor. Ou final do ano, na verdade. A gente já está melhor sobre o suzerenim e vassalagem. Mas é para vocês darem uma entendida só. Olha o quanto o território cresceu, tá? Antes, era só na região da Ática. Mas essa área aqui, né? Ele vai pegar tudo, né? Região, ó. Irã. Está vendo que ele pega Ásia, Egito. Ele pega África. Europa. Ele já estava na Europa. Então, ele pega vários continentes, né? Continentes conhecidos. E ele era muito a favor da disciplina helênica. Lembra que eu falei para vocês que os gregos não se chamavam de gregos. Eles eram chamados de helenos por eles mesmos, né? Por causa da Helena de Troia, etc. Então, eles vão entender. Ele vai entender por ser um discípulo de Aristóteles, né? Um grande filósofo. Um grande pai da filosofia. Um deles, né? Um dos principais. E ele vai falar assim. Essa cultura é tão boa, tão forte, que eu quero difundir. Então, ou seja. Eu quero que todas as nações que são dominadas por Alexandre o Grande também tenham uma cultura helênica, tá? Então, também tinham que falar o grego. Também tinham que valorizar ali a filosofia, a matemática. Os conhecimentos que eles já tinham tido. Isso foi muito fácil, então. Ter uma troca cultural. Para que os povos conseguissem... Se você sabe alguma coisa e eu sei outra coisa, se a gente entra em contato, um aprende com o outro. Então, evolui todo mundo, certo? Porque a gente aprende a técnica um do outro, como a gente também consegue criar novas técnicas com base nesse novo conhecimento. Então, melhorou bastante a parte tecnológica, cultural do período com esses contatos, tá? E foi aqui que eu parei. Com o declínio de Atenas, a cidade de Alexandria, então, se tornou a principal cidade do saber antigo, do mundo antigo. Gente, conta-se que Alexandria tinha a maior biblioteca do mundo. Aproximadamente 700 mil livros tinha na biblioteca de Alexandria. Penso quanto isso não é muito para a época. Até porque, na época, não tinha livro com esse formato que a gente tem hoje. Era pergaminho. Então, imagina 700 mil pergaminhos espalhados por uma biblioteca. Vocês já foram na biblioteca da OCDB? A biblioteca da OCDB é a maior biblioteca do Centro-Oeste. Mas ali é livros. Imagina se fosse pergaminhos. Todos enrolados, grande, pequeno, mas um monte. E lá eles tinham conhecimento de filósofos, matemáticos, astrônomos e vários outros saberes que foram descobertos nos três continentes conhecidos. Nunca foi, Pedro? Experimenta lá um dia. É a maior biblioteca do Centro-Oeste. Eu gostava bastante de estudar lá. Só queria dar OCDB, né? A cidade ganhou, então, uma biblioteca com 700 mil manuscritos. Alexandria se destacou pelo seu porto. Ela tinha, então, uma estrutura muito acessível para as pessoas ali por meio do qualquer continente. As pessoas conseguiriam ir lá, chegar até lá para poder fazer suas pesquisas, tá? Outra coisa muito interessante que eles criaram. A ideia do farol. Quem aqui já viu um farol? Eu nunca vi pessoalmente. Eu só vi em filme, né? Sério, essas coisas. Mas eles criaram a ideia do farol. Então, construíram uma espécie de uma torre, né? E na torre tinha ali uma fogueira para iluminar o porto. E isso diminuiu muito os acidentes de navios que aconteciam próximos à noite. Imagina que ideia fantástica. Para a época. Hoje em dia, as pessoas que usam farol, eles têm uma... É como se fosse uma lanterna gigante, né? Naquela época era uma fogueira mesmo. Tá? Considerado... O farol de Alexandria é considerado uma das sete maravilhas do mundo. Do mundo antigo, né? Gente, então para ajudar a entender um pouco mais, a conhecer um pouco mais, eu separei aqui três vídeos. Mas eu já expliquei para vocês que eu recebi o strike do... Do YouTube, né? Por estar passando outro vídeo no YouTube. Então, eu coloquei no slide. Eu vou pedir para passarem para vocês e assistam, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais, facilitar um pouco mais o entendimento sobre tudo isso que a gente estudou. Alguém ficou com alguma dúvida sobre Grécia? Se sim, coloca no chat. Se não, faz um joinha aí para mim, por favor. Joinha, então. Então... Então, a gente começa o livro 3 agora e ele fala sobre Roma. Gente, Roma e Grécia, eles tinham várias coisas parecidas, tá? Mas a estrutura deles era um pouco diferente porque eles são povos diferentes. Mas a ideia de serem politeístas era muito parecido. A ideia de ser um povo conquistador que vai tentar dominar esses territórios que antes eram gregos vai ser parecido, tá? E vai ser um povo que vai governar até mais ou menos ali os primeiros 100 anos depois de Cristo. Então, aqui, quem é cristão, quando a gente fala de Novo Testamento, aquele conceito ali todo que está acontecendo no Novo Testamento é exatamente um povo que é dominado pelos romanos, tá? Por exemplo, Paulo, em vários momentos ele cita que ele é um cidadão romano. E a gente vai falar sobre isso. Na semana que vem eu vou trazer as categorias para você ser um cidadão romano. Eu vou trazer Paulo para vocês verem por que ele era um cidadão romano, né? Mas, basicamente, como que Roma surgiu? Eu tento sempre trazer imagens relacionadas, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais. Gente, existem duas formas de explicar o surgimento de Roma. A primeira delas... Vocês não estão me ouvindo? Como é que eu explico para a Bianca, para ela sair e voltar de novo? Existem duas formas que foram consideradas como a criação de Roma. Primeiramente, a origem mítica, ou seja, a crença sobre eles serem vindo dos deuses. Então, a influência que os deuses teriam. Essa crença, ela está relacionada a algum fator histórico? Não, não está, tá? Quando a gente fala de uma questão mítica, tem mais a ver com mitos e lendas do que, de fato, com algo histórico. Então, ela tem duas formas de criação. A primeira forma é a forma mítica, muito aceita pelos gregos, foi muito aceita durante esse período. E hoje nós temos também a fase histórica, tá? A versão histórica. E eu vou ensinar as duas para vocês, porque as duas são importantes, tá bom? Com certeza eu vou pedir na atividade avaliativa sobre a diferença das duas. Na estrutura mítica, eu preciso que vocês entendam, ó, tudo isso que a gente está falando aconteceu aqui, ó, na Península Itálica, tá? Essa região aqui da Itália. Então, na origem mítica, dizia que existiam dois irmãos, né, que eram gêmeos, Rômulo e Remo. E esses irmãos, eles eram netos de um rei, um rei de Alba Longa, chamado Numitor, tá? Era o nome do rei. O irmão dele vai lá e destrona ele, tira ele, ele sofre um golpe, né, ele sai do poder e o irmão dele entra no lugar. Esse irmão dele se chamava Amulio, tá? Ele não mata o irmão, o Numitor, mas ele manda matar os gêmeos, porque ele fala assim, vai que essas crianças crescem e me tira do poder depois, porque eles acham que eles têm mais direito do que eu. Então, para garantir isso, que isso não aconteça, ele manda matar os gêmeos, sobrinhos dele. Jogando as crianças no rio, tá? A história conta, na história mítica, né, que o empregado constrói um cestinho, coloca dentro do cestinho e joga no rio. Então, para ele morrer ou de afogado ou de fome, né? Só que, dizem que os deuses, né, lembra, eles são politeístas, dizem que os deuses sentiram pena das crianças. E então, permitiram com que o cesto ficasse preso no leito do rio, e assim eles não morressem nem afogados nem de fome. Como que eles não morreram de fome? Porque, conta-se a lenda, que uma loba veio, carregou o cesto até o abrigo, onde ela tinha os bebezinhos dela, lobinhos também, e amamentou as crianças até virem pastores de ovelha, cuidar, né, observar, levar as crianças embora. Até o pessoal da tarde falou, é tipo Mogli. É, mas é uma versão itálica de Mogli. Mogli é mais indiano, né, quem já assistiu. Ou Mogli, ou a... Como é que é a Vida Selvagem? Acho que chama. Ô Deus. Acho que é isso. Alguém aí escoteiro? Ou já foi escoteiro? Como que chama? Ah, o Livro da Selva. Lá conta também. É porque no escotismo a gente lê, né, esse livro. Então, diziam que os deuses tiveram pena, permitiram com que o cesto ficasse preso. Uma loba vai, carrega os bebês, e amamenta até alguém chegar ali pra proteger os bebês. Tarzan. Tarzan foi... Teve... mamou numa loba? Eu acho que foi na macaca, né? Não tenho certeza. Faz tempo que eu não vejo Tarzan. Esse símbolo aqui, olha, que vocês estão vendo é uma estátua que tá lá em Roma, porque eles realmente acreditam bastante nessa ideia, tá? Rômulo e Remo cresceram, voltaram pra cidade deles, tiraram o tio deles do poder, devolveram o rei, o reino, pro avô deles, tá? E aí eles falam assim, a gente não tem mais nada pra fazer aqui, vamos voltar pra nossa cidade que a gente cresceu. Então, eles voltam pra região onde eles cresceram, e ali fica próximo ao Monte Palatina. Essa região, então, eles vão fundar o seu próprio povo, a sua própria cidade, tá? Começa, então, o surgimento da... O que seria vir... O que viria a ser Roma. O negócio aqui, por um desentendimento de quem que era o líder, Rômulo mata Remo. Então, um acaba matando o outro pra ver quem seria mais importante. Rômulo, que é quem sobrevive, coloca o nome da cidade baseado no nome dele, tá? Então, vira Roma. E se torna o primeiro rei de Roma, tá? Essas imagens aqui são Roma hoje. Aquilo que sobrou daquele período, né? O Coliseu, grandes coisas que tem. Eu sonho muito na minha vida ir lá um dia. Se Deus quiser. Agora, a origem histórica, né? Como que os historiadores acreditam que aconteceu? Eles entendem que os antepassados romanos, eles eram agricultores e pastores, tá? Vindos ali do centro da Europa, eles eram conhecidos como italiotas, tá? E tinham vários povos desses italiotas. Eles tinham os latinos, os sabinos, os lirios, os sanitas, os úmbrios e os ecos. E todos eles eram de uma origem linguística mais ou menos parecida, tá? E eles vão se deslocar pra essa área. Lembrando que era mais pra cima, né? O centro da Europa. Eles vão se deslocar aqui pra essa área da Península Itálica, né? Olha os gregos onde eles estavam se formando. Mais pra cá, tá vendo? Olha onde Roma vai se formar. São cidades bem próximas, né? Depois Roma vai dominar essa região também. Quando Grécia acabar de vez. Então, no início, lá em 1000 a.C., esses povos migraram em direção à Península Itálica. Os latinos se instalaram perto da região do Rio Tigre, tá? Acho que não dá pra ver nesse mapa. A área é conhecida como Alácio, tá? Essa área aqui que eles estão se formando. Olha Roma aqui, ó. O Rio Tigre, imagino que seja esse aqui. Fundaram vários povos, não só, tá bom? Na mesma época, no norte do Rio Tigre, a região da Toscana, os etruscos se instalaram. Se organizaram em cidades-estados sem um poder centralizado, tá? Todos eles vão acabar se unindo uma hora. Mas de início não era o objetivo. Os etruscos eram aves marinheiros e mercadores. Então, eles já tinham um comércio ali desenvolvido, tá? Invadiram as terras latinas. Lembra que eu falei que tinha os povos latinos? E pra evitar ataque, a população latina fundou um acampamento militar, tá bom? Protegendo. Gente, alguém aí já leu Percy Jackson? O livro? Não o filme, porque o filme não tem nada a ver. Detesto o filme. Mas o livro? Não tem nada a ver, assim. O vilão é diferente, o motivo é diferente, os personagens são diferentes. É do diferente, entendeu? O livro e o filme. Se alguém teve a oportunidade de ler o livro, é bem legal. O livro do Percy Jackson conta a história de descendentes gregos, né? Só que existe uma outra linha, que é o filho de Netuno, aí que tá lá na sala os meus, que é a versão grega da história. É bem interessante também, eu parei no terceiro, eles são cinco. Mas eu parei no terceiro, não que a história era ruim, porque só não deu tempo de ler. Mas é que, por que eu tô falando isso? Esse tipo de livro é em foto juvenil e ajuda muito a entender como que é a estrutura de pensamento dos deuses, o poder de cada deus, entendeu? O quanto ele pode interferir no nosso mundo, tá? Então, eles vão aqui permitir com que os latinos, eles vão construir bases militares, tá bom? Com isso, vai iniciar um processo de unificação, tá? Os povos latinos estavam em uma região cortada por rotas comerciais, tá? Então, vários locais ali iam fazer acesso para a rota comercial. As vilas tinham aproximadamente 80 mil pessoas dentro das cidades-estados latinas, né? Dentre elas tinham agricultores, escravos, comercianos, artesãos. Então, tinham vários ali. A cidade estava completa, né? E ainda tinha a questão do comércio entre outros povos, o que facilitava ainda mais para fortalecer a nação, tá? Os etruscos atravessaram novamente o rio Tigre e invadiram a Lácia, a região da Lácia, né? Que a gente falou. E impedindo, impondo costumes, unificando vilarejas. Então, começa agora um processo de unificação criada pelos etruscos, tá? Desses povos. E aí, nós temos a questão da organização social. Gente, essa organização social vai mudar ao longo da história. Vai mudar por quê? Primeiramente, porque como ele vai passar por um processo político muito diferente. Ele vai iniciar com um reino, ele vai virar uma república. E durante essas mudanças, a estrutura social também muda. Porque se antes era um reino, quem que é o líder da monarquia? Quando a gente fala que tem um reino? O rei, certo? Agora, quando a gente fala que é uma questão de uma república, aí são outros administradores. Nós, por exemplo, vivemos numa república. Então, tem um chefe de estado, né? E aí, eles vão mudar drasticamente essa questão da pirâmide social. Mas aí, eu vou mostrar pra vocês cada uma dessas fases, tá? Mudanças deixaram de ser... Mudanças sociais deixaram de ser pastores, né? E agricultores se transformaram em uma cidade bem forte. E aqui, nós vamos ter, né? Sociedade romana. Essa daqui, na verdade, é mais a estrutura do período... da república. Mas, pra vocês entenderem, existem os patrícios, que é uma classe considerada superior, descendente dos primeiros colonizadores, ou descendentes até de Romulo e Remo, tá? Eles se entendiam descendentes desses dois. E, a maioria das vezes, eles é que vão dominar, tanto quando é monarquia, quanto quando for república, tá bom? São os patrícios que vão ter direito por acreditarem serem descendentes diretos daqueles que fundaram a cidade. Tudo bem? Fez sentido pra vocês? Etruscos. Os estruscos, eles já tinham... Eles já começaram, né? Esse processo de unificação. E, como eu falei, não tinha só isso. Eles já tinham uma boa estrutura, tá? De cidade, de ideias, de tecnologia. Então, ele vai construir pontes, criar rede de esgoto. Gente, olha o ano. A gente tá falando de, sei lá, 300 antes de Cristo e o povo já tá construindo rede de esgoto. Tem cidade aqui em Campo Grande que ainda não tem até agora. Tem cidade, não. Tem rua, tem bairro, né? Vários bairros em Campo Grande não tem rede de esgoto ainda. E esse povo aí já tava construindo rede de esgoto naquela época. Aprenderam a drenar pântanos para conseguir criar a cidade, né? Construir a cidade. Pavimentar estradas. Gente, vai ter uma... Isso não tá no livro, vocês podem anotar. É um ditado popular que chama, que fala, né? Todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Eles vão criar uma rede de estradas tão grande que vai, literalmente, qualquer lugar que você esteja para fazer comércio, eles vão facilitar a chegada a Roma. Então, todos os caminhos da Europa vai facilitar, vai ser fácil o acesso a Roma, tá? Vocês, quando eram novinhos, assistiam Cultura? A rede de TV Cultura? E passavam Camundongos Aventureiros? Quem não assistiu Camundongos Aventureiros e um dia estiver passando, assiste. É bem legal. E eles têm um episódio que eles estão em Roma e ajuda bastante a entender isso. Então, eles vão também introduzir a sua cultura. Eles já tinham uma prática de leitura de vísceras de animais, tá? Então, eles abriam alguns tipos de animais, pássaros, por exemplo, e liam, né, os órgãos internos. É uma técnica pagã, né, de prever o futuro, de entender a vontade dos deuses. Era bem comum isso acontecer. Eles já tinham um alfabeto e eles pegam também um pouco do alfabeto grego, que também era bem desenvolvido, e vão gerar o alfabeto latino. Já ouviu falar que nós estamos na América Latina? É por causa disso aqui. O nosso origem de tronco linguístico, né, a base da nossa língua, do espanhol, do português, do francês, é a língua latina, tá? Então, tudo isso aqui, olha, vai ser possível por causa do conhecimento etrusco. Gente, olha só essa ponte que eles criaram. A gente está falando, sei lá, do ano zero, né? Digamos que se muito perto da gente e as pontes ainda estão lá. Aguentaram dois mil anos para mais. A sociedade, indivíduos, a sociedade, né, ela tinha indivíduos livres e escravos. Dentre os escravos, eles normalmente eram, pode anotar aí para facilitar para vocês ou grifar no livro, tá? Os escravos, eles costumavam ser escravos de guerra e por dívidas, tá? Então, por exemplo, a pessoa está devendo o outro, isso era comum na Grécia também, né? Estava devendo o outro, pagava, trabalhando durante um período para pagar as dívidas. Esses grupos, eles não tinham direitos, tá? Não tinham direitos no sentido de que muitos deles tinham que trabalhar, mas não tinham direito a votar, não tinham direito a ser votado, tá bom? O que é isso aí que vocês estão vendo no link? Gente, isso daqui é um link para um jogo, tá? Eu tentei achar um jogo online, mas eu não achei. Esse daqui é para vocês jogarem ou pelo celular ou pelo computador, tá? Eu vou mandar agora aqui no chat, vocês podem baixar o jogo e é um jogo que dura mais ou menos uma hora. Ele não tem um gráfico muito poderoso, mas assim, é um jogo brasileiro que conta a história de o último banquete existiu em Versúvio. Eita, eu estou com dificuldade de falar essa palavra. Eu já contei para vocês, vocês já devem ter ouvido falar, num vulcão que entrou em erupção, né? E matou as pessoas que estavam lá e tanto que se você procurar, lá em Poupeio, né? Em Poupeia. É que é o nome do vulcão que eu não estou lembrando. Lá em Poupeia, então, vai acontecer, a cidade estava vivendo normalmente, de repente, o vulcão entra em erupção e as pessoas e as pessoas são congeladas, viram estátua, literalmente, por meio das cinzas do vulcão, tá? Tem até hoje, se você procurar na internet, tem os animais, tem as pessoas que, do jeito que elas foram petrificadas pelas larvas do vulcão, pelas... Ah, por tudo que o vulcão foi soltando, tá? E esse daqui é um jogo que conta a história de um escravo que tem que preparar um banquete, tá? E essa é a sua missão no jogo. Durante uma hora, você tem que preparar todas as informações ali para desenvolver o seu banquete para completar a sua missão. Normalmente, quem joga está acostumado a ser sempre o líder, né? Um grande guerreiro ou, então, um rei, né? Nesse caso aqui, você vai ser um escravo. É uma perspectiva diferente, tá bom? Quem quiser jogar, fica à vontade, não é obrigado, tá? Mas, eu sei que às vezes vocês gostam de fazer uma coisa diferente. Vou até mandar aqui no chat. Enquanto isso, coloquem aí o nome no chat, por favor, para representar que você está participando da aula. mandei aí no chat, né? O link para vocês poderem baixar, tá bom? Como eu falei, é um jogo brasileiro, então, está em português. Não tem um gráfico maravilhoso, mas, assim, é uma forma de vocês poderem... Bom dia. É uma forma de vocês poderem jogar alguma coisa que seja histórico, tá? Quem colocou o nome no chat? Bianca, Monique, Mariana, Pedro, Rebeca, Nicolas, só. Mas eu sei que tem mais gente aí que vocês não estão presenciando a aula. E as pessoas livres, né? Já que a gente já falou dos escravos, as pessoas livres, elas eram divididas entre patrícios, a classe mais alta, né? Plebeus, a classe intermediária, artesãos, comerciantes, etc. E os clientes, tá? Ex-escravos, vocês vão ver, que eram pessoas livres também. Então, os patrícios formavam o grupo social mais influente de Roma, deles era o direito, a propriedade, grandes proprietários de terras, descendentes de Rômulo, tá? O que justificava os seus direitos. Então, eles poderiam votar e ser votados, poderiam ser direcionados a rei, desde porque eles eram descendentes do fundador, de acordo com a tradição, né? Os plebeus, artesãos, comerciantes, pequenos proprietários, então a gente aqui, né? O povo, séries, eles tinham deveres, mas eles não tinham muitos direitos, não. No geral, o dever dele era entrar na guerra, participar do exército, tá? Proibidos de ocupar cargos públicos, pagavam altos impostos, não podiam participar da liderança religiosa também e não poderiam casar com o Patrício, estava na lei, para garantir com que os Patrício ficassem ali entre eles mesmos, tá? Clientes, eram ex-escravos ou filhos de escravos, né? Que nasceram livres, tá? Dependentes, extremamente dependentes da relação com os Patrício, por quê? Ainda mais quando você é escravo ou ex-escravo, que você passou muito tempo ali ou nasceu na casa do senhor, né? Do dono ali dos seus pais, por exemplo, o que você tem de seu? A casa é do Patrício, a comida era do Patrício, então tudo era do Patrício, acabou que era, criou-se uma classe extremamente dependente dos Patrícios, tudo bem? Então, em troca, deviam-lhes, né? E eram obrigados a substituí-los nas guerras, então, em vez dos Patrícios ir para a guerra, eles mandavam os clientes, tipo, ah, te dou comida, casa, roupa lavada, né? As coisas que você precisar, mas eu preciso que quando eu for entrar na guerra, você entre no meu lugar. Lembrando que poderia ser também estrangeiros, né? Porque existiam escravos estrangeiros. Então, na questão da monarquia, né? Como eu falei, a primeira forma de estrutura política. ao ser unificado pelos etruscos, Roma se tornou uma cidade-estado governada por uma monarquia. O rei era do grupo Patrício, só ele poderia, né? Comandava o exército e era auxiliado por um conselho de anciões, o Senado. Então, pessoas mais velhas queriam ajudar ali, também formada por Patrícios, tá bom? E existia mais uma assembleia representante de famílias livres, com alguns representantes, mas só os patrícios votavam. Então, eles estavam ali só para ouvir o que estava acontecendo, basicamente, né? Até que, além disso, existia o comitê a curiata, que foi um grupo, uma forma de assembleia lutado pelos plebeus. Então, essa ideia aqui de curiata vinha de curral, tá? Então, era a classe mais baixa tendo oportunidade de fazer parte ali do... de toda a parte administrativa, tá? Tô falando que, necessariamente, eles tinham direito a votar? Não. Isso vai ser uma luta conquistada ao longo dos anos. Só na República eles têm um pouco mais de direitos, tá? Então, na monarquia romana não era hereditário. Quando o rei morria, né? O Senado é que ia escolher um outro sucessor entre eles ali, tudo bem? Entre as pessoas que já tinham o direito, né? já eram patrícias mesmo. Indicado só sucedia com a aprovação da comitia curiata. Qual que é, então? O Senado decidia, ah, a gente quer esse aqui, comitia curiata, que era os representantes do povo, né? Vocês aceitam? Se eles aceitassem, tudo bem. Normalmente, aceitava, porque a maioria das vezes, eles observavam quem que seria o líder com alguns rituais de leitura de pássaros, né? Alguns rituais desses para a leitura como se os deuses estivessem querido isso, tá? Então, dificilmente eles iam falar contra os deuses, eles tinham medo. Então, a monarquia durou até o final do século 6 a.C., tá? Foi o período monárquico. Durante isso, existiram sete reis. O último foi o etrusco Tarquínio, tá? Foi um rei extremamente violento, foi um rei extremamente violento e as pessoas não gostaram disso, acabam destronando o rei, tiram ele do poder, porque ninguém tá aguentando mais, e implantam, então, um novo sistema, o sistema republicano. Com isso, pra garantir com que, com toda a estrutura política que vai existir, o que foi, Monique? Você mandou um monte de pontos de interrogação. É, com todo o sistema político que existiria, não existisse o poder na mão de uma pessoa só. Então, não tivesse só um rei mandando e matando o que ele quisesse, né? Oprimindo o povo, aumentando os impostos, porque existiam vários outros que estavam ali garantindo com que ninguém mandasse mais que o outro. Tudo bem? Gente, vocês entenderam? Semana, falta um minuto, eu não vou continuar. Semana que vem a gente entra em república. Alguém ficou com alguma dúvida? Aproveita esse um minuto pra fazer a pergunta. Se não, leiam até a próxima aula, o capítulo, tá? Pra vocês darem uma olhadinha se vocês têm alguma dúvida. Tudo bem? Se ficaram tudo bem, faz um joinha aí pra mim. Muito obrigada. Quem chegou por último, comecem a tentar chegar mais cedo pra vocês pegarem a aula desde o início. Obrigado.